Oi, oi minha gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Jana, vamos para mais um modelinho, tá? Dessa vez é um modelinho bem básico, tá? Mais feminino, né? Tá bom? Tô aí desenformando o meu bolinho, tá? Esse bolinho é um bolo de 17 cm por 10 de altura, que aqui pra mim ele vai pesar 2 kg, tá bom? Aí eu tenho um recheio de dois amores, que aqui é brigadeiro com prestígio, tá? Mas aí também os dois amores também podem ser brigadeiro branco e brigadeiro preto, tá? É uma das combinações mais perfeitas que tem, assim, de sabor, né? Aí eu desenformei meu bolinho aí e começo a fazer uma pré-camada, tá? Como eu já falei, às vezes eu faço, outras vezes eu não faço pré-camada, tá bom, gente? E se você já gostou desse modelinho básico feminino, já vai deixando o seu joinha, tá? Se inscreve no canal e compartilha o nosso vídeo, tá, gente? Gente, tem muitos vídeos aqui, né, que eu já postei pra vocês de decoração, tá bom? E vai lá me seguir no Instagram também, arroba janabolosoficial, tá, gente? Sim, voltando aí pro bolinho. Essa cor que eu tô usando aí, gente, é um azul gelo, tá? Dá esse bag, ó, fica esse tom de gelo, tá? E acho que é azul congelante, eu vou ver aqui no corante. Mas acho que é isso, azul congelante, tá bom? Tô utilizando aí um bico perlé pra fazer a pré-camada. E, peraí, gente, que eu tô pegando aqui o corante, só pra confirmar mesmo. É azul congelante, gente, é bem bonito esse tom de azul, né? E aí apliquei no meu bolinho, apliquei tudo ao redor, precisou de mais um pouquinho, eu fui lá e fiz mais um pouquinho, tá? Eu tô, eu amo, né, usar esse escorante da Iceberg, gente, porque é por economia e por qualidade também, claro, né? Esse potinho aí é aquele maior, de 60 gramas. E eu acabo pagando nele seis e pouquinho, quase sete. Então, super compensa, tá? Porque um que a gente vai comprar daqueles tamanhos menores é quase cinco reais, né? Então, o custo-benefício e a qualidade da Iceberg é maravilhoso, tá? E eu sempre falo, né, pra vocês sobre o custo, sobre o que compensa, né, gente? Porque tá muito, tudo muito caro, né? Então, a gente tem que buscar economia e qualidade ao mesmo tempo, né? Então, foi isso, gente. Apliquei, agora já tô fazendo um espatulado, utilizando a minha espátula de acrílico, né? Lá da loja da Adri. Que eu já falei pra vocês, né, que eu uso as espátulas de lá e as que é que bode também é de lá, tá? Lembrando que eles são aqui de São Paulo. Os preços são maravilhosos de verdade, gente. Muito bom mesmo, super compensa. Aí, eu continuo aí, né, fazendo o meu espatulado. Em cima, eu tirei um... Vocês viram que eu tirei um pouquinho da quina, né? Mas não tirei totalmente. E depois eu fiz uma espiral com um pincelzinho, tá? E aí, o acabamento das quinas ficou assim mesmo. Meio que imperfeito, mas não ficou aquela coisa... É, aquelas imperfeições tão... Aquelas quinas tão altas, né? Prontinho, gente. Aí, agora, ó, vim aí pra frente. Sim, com aquele rosinha que tava lá mostrando, eu fiz umas rosetas, tá? Eu vou tá utilizando agora o bico 20. Pode ser o 20, o 21, tá? Mas eu utilizei o 20, o 18 e o 32, tá? O 20 foi essa primeira roseta que eu mostrei pra vocês. Depois não gravou, não percebi. Tá? Agora, essas branquinhas, essas pitanguinhas, é o... É o 32, né? Que eu só fiz as pitangas. E agora, esse pequenininho aí que eu tô utilizando é o 18, tá? Ela faz uma mini rosetinha, tá bom? Aí, fui fazendo essas misturadinhas, assim, né? Essas rosetinhas, umas maiores, umas menores. E ficou assim, um modelinho bem básico, né? É, feminino. A cliente que escolheu esses cores aí, azul e rosa. Aí, eu quis usar esse azul congelante, né? Pra ficar um tom diferente. E uma cozinha, assim, diferente e mais claro, né? Sei que eu gostei. Eu tenho esse corante e eu gostei. É... Já finalizando, eu tô aí aplicando a minha misturinha de pó na cá, álcool de cereal e glitter, tá? Essa misturinha eu sempre tenho pronta já na bombinha. E aplico pra finalizar os bolinhos, gente. Dá um efeito muito lindo, muito brilhoso, muito cintilante, tá bom? Aí, agora, eu tenho pérolas que eu fiz com o chocobol, tá? Super fácil. Eu acho que não tem dificuldade, não, tá? Pega o chocobol, põe num potinho, num saquinho. E você põe um pozinho da cor que você quiser e faz, tá bom? Aí, eu tô colocando as pérolazinhas, umas maiores, umas menores, tá bom? E a finalização vai ser essa, gente. Agora, é só colocar o topper, né? Com o nome da cliente. E tá tudo certo, gente. Ficou bem... Ficou bonito. Sabe? Uma decoração bem clean, né? Do jeito que ela queria. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijão. Até o próximo vídeo, tá? Beijo. Gente, lembrando que esse topper que eu vou colocar é um topper simples, tá? Uma impressão simples que eu mesmo faço. Não tenho parceria com papelaria, então, eu mesmo imprimo. E é algo simples, né? Eu falo pro cliente. Se ele quiser algo mais 3D, mais, né? Algo mais diferente. Aí, eles trazem pra mim o topper. Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente.